Música Fala pessoal, aqui é o Mike, começando mais um vídeo pra vocês E o vídeo de hoje eu tô começando aqui fora Porque acabou o inverno aqui no Canadá Tá começando a primavera, as flores estão nascendo E mano, o dia tá lindo e nem tá tão frio assim pra ficar de fora da casa, mano Mas enfim, no vídeo de hoje a gente vai fazer um desafio aqui em casa Onde eu vou chamar o Thayr e o Batista pra participar Que vai ser o desafio do lamen apimentado E aqui está o lamen pessoal, como vocês conseguem ver E meus amigos da escola, meus amigos coreanos Me recomendaram este lamen galera, que é essa marca aqui da galinhazinha E vamos começar aqui do mais fraco, do menos apimentado né Que é o sabor carbonara E ele é rosa, você pode ver aqui que a galinha tá relaxando aqui no macarrão Porque esse macarrão aqui quer dizer que ele é o mais fraco E depois galera, a gente vai aqui apimentar um pouco mais as coisas E vai pra esse lamen verde aqui, que é o lamen de hot chicken Ou seja, galinha quente Tem a palavra quente galera, porque é apimentadaço esse aqui E esse aqui é o nível 2 viu Imagina este aqui galera, que é um de queijo Que mano, esse é apimentado demais Vocês não tem ideia do tanto que ele é apimentado Mas ele não é mais apimentado Temos aqui galera, o lamen preto mano Esse preto, já pode ver aqui na embalagem Que a galinhazinha, que antes tava aqui ó Só curtindo O macarrão deitado na panela, ela tá cuspindo fogo Esse aqui é do brabo Mas e que tá? Esse nem é o melhor galera Esse nem é o melhor, porque temos aqui o vermelho galera Que é duas vezes mais apimentado do que esse aqui Então imagina, se esse aqui já é apimentado demais Que eu já experimentei, imagina esse aqui Que é duas vezes mais apimentado velho Olha aqui, a galinhazinha da embalagem, ela tá vomitando fogo velho E para me ajudar a experimentar esses lamen Temos aqui meu amigo Altair Wallace Ele é um grande experimentador de lamen E um adorador de pimenta, não é mesmo? É isso mesmo Mike, eu estou aqui junto com você Para que possamos provar os mais deliciosos Sabores de lamen existentes no país Canadá Já provou isso aí? Nunca, vou provar agora Vai provar agora? E ali, logo descendo a escada Temos o nosso amigo Feberis Olá pessoal, eu ouvi falar que pessoas estão provando o lamen É que tá, não ainda Agora que você chegou, iremos provar Vamos provar Vamos lá Estão me levar as fome, mas Eu queria deixar claro gente Que eu não gosto de coisa muito apimentada Tipo, mais ou menos Eu sou meio fraco Sou meio uma galinhazinha Mas é que tá, sem problema Boi Porque a personagem da embalagem também Não, eu só vou comer esse aqui ó gente Esse aqui é o que eu vou aguentar se não for muito apimentado Não, pô, você vai ter que passar o desafio de comer até o mais apimentado Boi Sim Porque tem um aqui que ele é duas vezes mais apimentado do que o mais apimentado Eu vou morrer E pra preparar esses miojos aqui galera, é bem diferente do miojo tradicional A gente não pode colocar água, misturar e comer O que a gente tem que fazer? A gente pega a água quente Joga aqui dentro desse miojo Você pode ver que o macarrão é um pouquinho diferente, né? O formato dele E aí a gente tampa E aí a gente espera 4 minutos E aí quando acabar os 4 minutos A gente joga esses dois liquidozinhos aqui galera Que aqui dentro tá a pimenta braba Mano, tem dois sachezinhos, né? Meio diferente isso Eu acho que um é do sabor e outro é da pimenta Pra quem gosta Quem não gosta pode ficar sem colocar pimenta Mas como eu desafio de colocar pimenta galera, eu vou atolar a pimenta nisso aqui dentro Então beleza, vamos fazer esses dois aqui primeiro Que são os mais fracos, né? Que é o sabor carbonara e o sabor galinha quente Então vamos lá e já preparar esse negócio pra ver se é bom mesmo Bom pessoal, eu fiz aqui esses miojos coreanos Miojos E galera, vamos começar aqui pro mais fraco Que é o rosa, que é o de carbonara E eu percebi uma coisa nesse macarrão O macarrão dele é diferente do miojo tradicional Como vocês podem ver aí galera Ele não é aquele macarrão fininho E pra se inteirar totalmente aqui nesse miojo coreano Eu trouxe pra vocês rachis Já dificultou, né? É apimentado, agora é com rachi Ferrou Ferrou E aí que tá, como vai funcionar as regras? Calma amigo Eu tô só aqui tocando Pra não ter aquela de quem comeu mais, quem comeu menos Cada um vai ter que dar três colheradas Na real, três rachisados Eu não sei como falar E se eu não aguentar uma? Não sei, vai ter que tentar Ó, eu consigo Mas tem que ser uma rachisada boa, viu? Então vai comer o meu hoje inteiro? Não Três de cara não vai dar pra todo mundo Calma, cada um vai experimentar um A gente vai pegar os restos pra mostrar Não, vai ser começando por isso Então vai lá Então vai ser assim, né? Eu vou dar a primeira, passo pra você Dá a segunda, passo pra ele E aí todo mundo É, e aí depois volta Vamos lá, hein galera Aqui ó Olha como Caraca, pelou hein Vai Tem que finalizar aqui E esse aí? Esse é o mais leve, mais? Esse é o mais fraco Menino, tu é doido Não, esse aqui eu nunca provei Eu só provei Esse é amarelo aqui E o frito Então vamos ver como é que é esse aqui Nossa, eu já tô com medo Eu já tô com medo Itadakimasu! Nossa, Mike, prepara, meu querido Nossa senhora, gente O Mike vai gostar Então pra ele é de boa Nem o Mike vai aguentar O Mike gosta O Mike gosta dessas coisas estranhas Sabe, tudo muito apimentado Nossa Nossa senhora Isso é muito apimentado Não, pega menos Ah, já era Porque eu ia dizer Feberes E aí Feberes? Nossa Esse é muito apimentado Mas não é ruim não Caramba, e esse é o primeiro nível É o primeiro nível Ele é apimentado, galera Mas como ele é de carbonara Tem aquele gostinho do molho de carbonara Não tem? Não, posso falar Eu não gosto dessas coisas Porque a pimenta é tão forte Que você não sente mais nada Ah, eu não sinto gosto de nada Você não sente o tomate Você não sente carbonara Você só sente aquele Só sente a pimenta assim Pra você sentar Você tem que se concentrar Não, não, não Não tem mais uma de cada É? É Mais duas Mas será que não vai interferir no nosso gosto Não, não vai não Não, não, não Você quer o que? É leite? É Não, você não pode Você ama pimenta? Não, ninguém pode o leite na real Pode, pô O leite é chitar, velho Não, mas não é chitar Ele tira o mais de um pouco O leite é chitar, eu acho Eu acho que ele é de jeito pro próprio Minha Nossa Senhora, galera É o seguinte Eu vou ligar agora pro bombeiro 911 Sou muito fraco pra pimenta, pô Eu gosto de coisinha pimentada, mas pouco Sabe que nem aquela pimentinha do quê? Da cebola do Outback Calma aí Eu tenho que pegar um negócio pra limpar isso aqui E aí, bud? Mas ela não fica mais fraca depois? Na segunda fica Porque sua boca já tá tão ferrada Que você não sente mais nada Você vai dar sua terceira já? Eu vou dar uma terceira Porque aí já volta por mim Você vai Calma Não, o Feberi se acorajou Não, a minha terceira, galera Vai ser uma gota Eu vou pegar um negocinho, Zé Não era por vocês Eu amo todos vocês Muito obrigado Não, Mike Não é pro Severson Não é pro Severson Eu tô virando um dragão Um padrão vermelho Nossa, a pimenta entrou certinho na pá Pela degustativa Eu peguei um fio, Mike Não, eu preciso de algum Leite Alguma coisa Nossa, galera Mas, bom As minhas considerações finais Sobre esse rosa É que ele é gostosinho Mas é muito pimentado Mike, imagina os outros Não, parou Bom, esse aqui a gente concluiu, galera Rosinha de carbonara Agora vamos enfrentar o verde Que ele é da cor aqui um pouquinho mais escura Como vocês podem ver Que é o sabor galinha quente Vamos lá, hein, galera O primeiro tem que ser sempre caprichado Nossa, a gente sentiu um pouco de sabor Eu sabia de tanta pimenta? Eu acho que três é muito Se a gente for pegar É Três é muito Ué É que se for dois Esse aqui não tem pimenta nenhuma Não É menos apimentado que o outro Eu vou comer ele inteiro se não tiver Será que era o verde primeiro e depois o carbonara? Vamos ver Qual é a coisa a gente faz o ranking Não é? É Não Não Não, não É Eu acho que vocês estão me trolando Isso é até gostoso, não é? É Não é? Mas tem pimenta, viu? Dá uma Dá uma tostadinha Vai na fé Nossa, eu acho que a pimenta desse não é tão forte Mas ela tem um efeito prolongado É Ela vai crescendo É uma coisa mais ou menos assim Ela vai evoluindo Até um ponto que fica meio assim É Tá dando aquela erdidinha na língua Eu tô quase chorando Agora eu senti a pimenta Nossa Não, agora Vou dar até a terceira já aqui Porque É, já vai Já vai O cara cuspiu fogo, né? Não, como tem gente que come isso Não, 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 não Não é possível Caraca, gente Pelo amor de Deus Se alguém comer isso tem que ganhar um prêmio, viu? Precisa Não, gente Se vocês curtem esse bagulho na realidade Vocês são doidos, pô A boca de vocês deve ser muito Acostumada a botar coisa É, muito apimentada na língua Agora eu senti a pimenta Meu Deus, olha Quais foram as considerações desse aqui? Horrível Sabor, pimenta, textura Sabor zero Textura Melhor do que o anterior Nossa, sabor zero Sabor zero Se eu só sinto pimenta É, mas assim Você não sente o gosto de galinha, né? É mais interessante esse Porque a pimenta Você sentiu ela aqui Pô, ela vai crescendo Chegou Então, o que eu vou dizer sobre isso aqui Esse aqui a pimenta é mais fraca Porém a pimenta ela vai crescendo, né? Mas aquele ali eu achei mais saboroso Porque além do molhinho de pimenta Que a gente tem que colocar Ele também vai um sachezinho de carbonara Esse aqui não Esse aqui é só o molhinho e mistura, sabia? Vamos aqui pro amarelo Ó, esse Que é o nível 3 de pimenta Esse aqui é o de queijo Mas de queijo ele não tem nada Só pimenta Ele só tem pimenta Esse aqui é disfarçado de pimenta Ó, eu vou, Mike Imaginar que ele é de queijo Porque ele parece Tá bem bonito Agora vamos Minha vontade é pegar um Listerine Fazer um bochecho Que o gosto não sai Não, isso aqui é o... Não dá Como não dá Como não dá, Tair? Eu tô com medo Que que foi? Que que você sentiu? Muito forte Perdeu a fala Será que eu vou ter uma parada cardiorrespiratária? Vamos ver, galera Não, não é muito forte Cuidado Sério, Mike Cuidado Menos É, é muito forte Nossa Não, minha garganta Minha boca ainda tá doendo, pô Não, boi Esse pega na garganta, viu? Não é? Ó Ó Ó Não Essa pimenta aqui, galera É cinco níveis Além Não, não, não Porque ela... Nossa Boi, vai com calma Ela adormece Ela adormece Ela tem um efeito de dormência Ai, meu Jesus O que que aconteceu aqui? Galera, isso aqui Deveria ser queijo E de queijo, não tem nada, né? E de queijo no Mike Mas isso aí Isso aí parece pó de mico na garganta Eu só sei que se alguém tiver gripe E comer um desses Você tá curado na hora Tá Sabe quando você bate o nariz em algum lugar? Eu tô com essa sensação Não, eu tô com essa sensação De que eu bati o nariz A boca Eu tô contato de chorar Vamos lá, segunda, galera Mano, você tem que dar like nesse vídeo Sério Eu não tô comendo Não, se você não deixou like nesse vídeo ainda É um problema entre você e você mesmo Não, eu preciso de papel Meu nariz tá escorrendo demais, gente Tá muito... Tá muito apimentado Hum, hum Meu Deus Não, pô Isso aqui é impossível Eu vou dar o meu segundo E o meu terceiro já, viu? Não, eu vou tirar até essa blusa Meu Deus Vocês não estão entendendo, gente É muito apimentado Isso aqui não foi... Não é de Deus, não, pô Eu tô queimando Eu tô... Eu tô pegando fogo Meu Deus Ah, ah, nossa senhora Ah Gente, esse é muito apimentado Porque ele não tem o gosto da pimenta Isso aqui é um lixo É um negócio que irrita Ele irrita você por dentro Não, não desculpa Isso aqui é um lixo Isso é pra jogar fora Bom, dei a terceira e última sem condições mais Nossa, não Falou Eu tô no fim, galera Nossa Ai, Marcos Você se sujou todo Nossa senhora Eu tô concentrando aqui, galera Pra não morrer Não, sabe isso aqui, ó Parece que eu fui no dentista Ele é uma anestesia geral na minha boca E a anestesia tá dando alguma coisa errada Porque eu não sinto a minha boca Mas ao mesmo tempo tá ardendo a minha boca inteira Quais são as considerações finais sobre o de queijo? O que devia ser de queijo satânico? A ideia é de pimenta, não é queijo não É, é um lixo Pra mim, esse, esse e aquele são sabores pimenta Esse rosa aqui, eu senti o gosto de molho carbonara, de fato, né? Aqui, mas tem pimenta, é pimentado, mas senti gostinho Esse aqui, já, o verde, eu senti na segunda, terceira mordida Eu senti um gostinho, mas a pimenta prevaleceu Agora, esse aqui, isso aqui tem gosto de cocô, de nada É pura pimenta É cocô, não É a lava Tem gosto, esse é gordo Não tem, tá vendo embalagem de queijo? Não tem, não existe Gente, não existe queijo aqui É pimenta só Mas em que tá, pessoal? Não, 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 eu já até sei o que você vai falar Você já sabe o que eu vou falar? Já sei Esses aqui são os níveis básicos, né? Tem mais dois níveis que a gente precisa experimentar Que é o nível, galera Preto A embalagem é preta Ele é feito pra, nossa, ele é feito pra colocar pimenta Esse aqui é O que? O que que compra isso? Coloca o pimenta sem dó O que que compra isso? É uma pessoa que curte, tem problema de histórios E depois desse tem o pior, que é o vermelho Que é duas vezes mais forte do que você Nossa senhora, eu tô só a graça aqui, galera, só a graça Vamos lá, galera, estamos aqui com os dois lamens mais poderosos da história do mundo São esses aqui, galera O preto, que é um dos mais fortes E o vermelho, que é duas vezes mais forte do que o preto E nesse desafio, primeiro começando com o Thaer Ele deu a chance, Thaer, que dá uma cheirada só pra você ver antes de comer Ok, vamos lá Quente fervendo E aí, Thaer Senti gosto Por quê? Senti gosto É Ela foi mediana Dá a sua segunda aí É, de boa Não, não é de boa não Nossa Sério? Vai subindo, pô Então, mas ela para, ela para antes desses aqui É, essa aí eu achei, não achei tão bem melhor não É, mas eu acho que a gente não pegou a primeira Não, deixa eu fazer aqui, ó Dá uma misturada aí Dá uma misturada aí Vai, mãe, tá gostoso? Vai, mãe Jump into it Jump into it Galera, se você tá fraca, eu vou fazer essa aí Não, aí você apelou Nossa Ai, eu peguei o caldinho Eita, dá uma maçã É, pô, tinha que dar uma misturada Vou dar a segunda e a terceira Vai Segunda Nossa, ainda tem a terceira Terceira Quando você acha que pode ficar pior, fica pior E vai ficar, né? Porque tem esse aqui ainda, que eu vou ver Viu? Tinha que ter misturado, gente Não, aí, Mike, dá uma terceira aí Porque eu já quero acabar com o meu sofrimento logo Eu tava comendo pro lado errado Pimenta mexendo em você, viu? Não vai? Vai ter que subir aquela montanha hoje de novo, hein, gente? Nossa, tá crescendo mais só Não Eu acho que essa aqui é a pior Posso experimentar? Você quer começar? Eu quero começar Vai Ai, meu Deus Cadê o Zinho? Hummm É verdade? Caraca Vai, Mike Nossa Esse aqui é até mais vermelho Eu vou provar, Mike Esse negócio é igual a um anime Uma cena final de anime Nossa Você tá comendo muito? Não, você vai ver Minha boca ainda tá doendo do outro, pô Pera aí Tá doendo Eu vou fazer igual... Eu vou fazer igual... Eu vou fazer igual... Eu vou fazer igual anime japonês agora Posso falar? Posso falar? Minha boca tá azeda De tanta pimenta que tem Tô sentindo gosto de azedo na minha boca inteira Enfim, vou provar Meu Deus, é tudo que... Cuidado, cuidado Só de cuidado Só de cuidado Tá aí Cuidado Tá bom Não Vamos lá, galera Nossa Nossa Tá doido Tu tá doido Tu tá doido Não, esse é... Mãe O nome desse aqui é... Mãe Eu vou morrer Não como mais Até agora ainda tá doendo tudo Mas você sabe que o desafio é 3 colheradas Não, 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 não Tá doendo demais, pô Tá doendo muito Peraí, vamos dar um tempo Minha boca... Ai, não dá pra falar Ele é um sabor que... Esse aqui não é comestível Não, não é Não, não é Não é Eu acho que esse aqui nem rola, galera Fazer uma segunda mordida Não dá, não dá É muito forte É demais Sem tessura Sem tessura, na real Não, na moral Não, gente, minha boca tá pipocando Eu vou lavar O meu nariz, galera Ele se irritou aqui em cima Eu tô sentindo uma enorme sensação de irritamento aqui em cima E muito pimenta pode fazer mal pro nosso estômago também É essa que é... Que é o jogo E minha boca parece que tá produzindo um ácido Agora pela vez tá 3 vezes pior Parece que a pimenta alastrou na minha boca Galera, eu acho que com isso o vídeo vai finalizando por aqui A gente fez o desafio dos lamens mais apimentados do mundo, né? E esse aqui é o vencedor Que ele é 2 vezes mais apimentado que esse aqui Que já é apimentado demais Não, sem condições E a gente não conseguiu, galera Dá mais que uma mordida Eu confesso que eu perdi na primeira rachizada Perdi também Não consigo comer 3 dessa E duvido que alguém Consiga Consiga comer esse aqui inteiro Comer tudo E esse aqui inteiro é muito difícil É Sem condições Sem condições Mas, enfim, galera Espero que vocês gostaram desse vídeo Que de provar um dos lamens mais apimentados do mundo E se você gostou do vídeo Deixe seu boa like Faça pro canal do Feberes E do Tair Pra conferir os vídeos dos canais deles E se inscreva lá Que são canais legais E é isso Muito obrigado por você assistir até aqui E falou, tchau